Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que assunto importante, quais são os principais erros que as pessoas cometem? Para você que usa creatina, precisa ciclar, é de manhã, é pré-treino, é pós-treino, qual é a quantidade, qual é realmente a segura, qual é a creatina que vale a pena comprar, quais são os melhores, quais são os principais erros, para você não cometer nenhum desses erros. Eu vou falar agora, para você, tem que ser em jejum, tem que ser com carboidrato, tem que ser no café da manhã. Olha, vou esclarecer de uma vez, mas antes eu vou pedir só para você, a gentileza, de clicar aí no curtir. Já clicou? Muito obrigado pela sua inscrição, já indo para 200 mil inscritos no canal. E clique no sininho de notificações para você receber pelo menos um presente todo dia, mais de uns, já são mais de 1.500 vídeos para você diariamente. Bom, vamos lá. Primeiro eu, que as pessoas cometem, usar creatina em jejum. Não é totalmente proibido, errado, mas para você aumentar os resultados, os efeitos da creatina no seu corpo, tem que ser com carboidrato. Carboidrato e proteína de preferência, mas principalmente o carboidrato que vai carregar, que vai transportar a creatina lá para a célula muscular. Então, para você não esquecer, está aqui a nossa sugestão. Então, use a creatina todo dia no café da manhã. Vai consumir junto com o carboidrato, no café da manhã saudável e anabólico, e certamente com a creatina, evitando usar a creatina em jejum. Segundo erro, as pessoas no dia que não vão treinar, não usam creatina. Isso é um erro. Você começa a progredir e regride se você não usar a creatina no dia que você não treina. Creatina é de uso diário, dia de treino e dia que você não vai treinar também. Então, não tem essa história de pré-treino ou pós-treino. É todo dia no café da manhã. Qual é a dose que os estudos mostram de 3 a 5 gramas de creatina por dia? Você começa a usar hoje, por exemplo, em 2, 3 semanas você já atingiu o auge daquela creatina no seu corpo, no seu organismo. Você já vai estar sentindo os efeitos de menor cansaço, menor fadiga, mais potência, explosão. As cargas vão evoluir mais rapidamente na sala de musculação e o ganho de massa muscular vai ser muito maior e mais rápido. Isso é fundamental. E outro erro, ciclar creatina. Isso não existe. Não existe ciclar creatina. Creatina é de uso diário. Não cai o cabelo. Já produzi vários vídeos explicando. Não prejudica o Sims. É claro, se você tiver problema renal, é outra história. Pergunte para o seu médico. Para quem não tem nenhum problema nos rins, não vai causar também nenhum problema usar creatina. Creatina é o top 1 dos suplementos. E para você ter certeza que a creatina vai ter resultado, não vai prejudicar a sua saúde, procure sempre o selo Creapure na creatina que você vai comprar. Creapure, esse é o símbolo, o selo que vem no pote de creatina. A sua creatina tem esse selo da Creapure? Escreva nos comentários qual creatina você usa. Você pretende usar? Já está usando? Já sentiu os efeitos da creatina? Escreva nos comentários. Eu gostaria de saber, por gentileza, qual o nome da creatina que você usa. E também se existe esse selo da Creapure. E quais são os resultados? Já sentiu diferença na sua massa muscular? Ganho de peso? Ganho de força? Isso é fundamental. Mais uma vez, meu nome é Newton Nunes. Desejo ótimos treinos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.